Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Passando aqui bem rapidinho, só pra desejar a todos vocês um feliz ano novo, galera. Estamos nas últimas horas de 2023 e eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aí durante todo o ano de 2023, galera. Tanto aqui no meu canal RD Gameplay, quanto no meu outro canal, o RDzinho, beleza? Infelizmente não conseguimos atingir a nossa meta de 200 mil inscritos lá no canal RDzinho ainda esse ano, beleza? Faltam menos de 2 mil inscritos, ok? Mas vai ficar para o ano de 2024. E tá tudo bem, galera. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu lá no canal RDzinho. Todo mundo que me acompanha aqui e me acompanha lá, beleza? E é isso, galera. Eu espero que o ano de 2024 seja um ano abençoado pra todos nós, beleza? Pra mim, pra você que tá assistindo esse vídeo, pra toda a sua família, beleza? Que o ano de 2023 tenha sido um ano de aprendizado, ok? Se aconteceu alguma coisa ruim com você no ano de 2023, tire isso como uma lição, beleza? Leve com você somente o aprendizado dessa lição, entendeu? O aprendizado, o que você aprendeu com essas dificuldades que você teve. Se você teve dificuldades nesse ano de 2023, beleza? E coloca o ano de 2024 nas mãos de Deus e ore pra que seja um ano abençoado, ok? E um ano próspero, né, galera? 2024 vai ser um ano próspero aí pra todos nós, beleza? Assim como foi, galera, no Natal, que eu fiz o react lá do vlog de Natal. Eu vou fazer um react aqui agora do vlog de Ano Novo, galera. Vlog de Ano Novo, mano. Esse é o vlog de Ano Novo de tipo, da virada de 2016 pra 2017. Tá no jeito aqui já da gente reagir, beleza? O título tá ali, ó. Vlog, finalmente 2017. Feliz Ano Novo, galera. E feliz Ano Novo, galera. Vamos que vamos. Eu achei esse vídeo aqui pior que o do Natal, beleza? Quem não assistiu o react do vlog de Natal, clica no caixa que tá aparecendo aqui em cima e confere lá. Eu acho esse vídeo aqui pior que o vlog de Natal, beleza? Não sei vocês. Quero que vocês deixem aí nos comentários, beleza? Mas vamos reagir. 4 minutos e 21 segundos de vídeo, beleza? Finalmente 2017. Feliz Ano Novo, galera. Vamos soltar aqui, beleza? Vamos dar play. Aqui a intro tá com música. Beleza? Porém, eu vou tirar aí no vídeo, porque senão vai dar copyright, direito autoral. Mas aqui a intro tá com música ainda. Fala, galera. Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Eu venho aqui dia 1º de janeiro de 2017, mano. No domingo. Pra tá desejando a vocês um feliz Ano Novo, galera. Um feliz e um próspero. Mano. Olha a grossura dos braços, mano. Olha aqui. Os braços tá esse aqui, ó. Tá esse aqui. Não, galera. Na moral. Na moral. Meu bracinho deu uma melhoradinha, galera. Meu... Não, mano. Meu bracinho deu uma melhoradinha muito grande, cara. Entendeu? Muito, muito grande, cara. Olha ali. Eu tô do franzininho assim, mano. Na moral, galera. Ah, não, mano. Agora eu tô mais forte, galera. Ó, 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 ó. Não, 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 não. Já deu uma melhoradinha. Já deu uma melhoradinha das grandes, mano. Ano Novo, mano. É o primeiro vídeo do canal nesse ano, galera. E eu não poderia deixar de agradecer a vocês, mano. Por tudo que fizeram. Eu não sei se é porque eu tô de boné. Mas a lata tá menos judiada do que a do vlog de Natal. Beleza? Mas enfim. Vamos lá. Fizeram por mim em 2016, galera. Nós finalizamos o ano, galera, com exatamente, mano, 430 mil inscritos, galera, mano. Nossa, mano. Olha o físico do garoto. É inscrito pra caramba, galera. 430 mil inscritos, mano. Eu devo a vocês, tá ligado aí? Tipo, que a galera que ajudou dando like, galera. Se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos aí. Ah, gostei de um vídeo compartilhar. Muito obrigado que você ajudou o canal a crescer, mano. Sem maldade, entendeu? E, tipo, mano, eu quero... Esse sem maldade aí, ó, é de tanto acompanhar o Chapaques. Nessa época aí. Tudo que ele... Até hoje, na verdade. Tudo que ele vai falar é sem maldade. Sem maldade, entendeu? Seja a vocês um feliz ano novo. Um feliz e um próspero ano novo, galera. Que todos os seus sonhos venham a estar se realizando, mano. Se você tem um sonho, não desista, mano. Porque, tipo, deixa eu falar pra vocês, galera. Galera, eu, mano, eu trabalhava no McDonald's, entendeu? Como muitos de vocês sabem, eu trabalhava no McDonald's. E até setembro, galera. Eu comecei o canal de 8 de janeiro e trabalhei no McDonald's até setembro, mano. E, tipo, nesse tempo, foi muito difícil pra mim estar gravando. Porque eu pegava serviço 8h45 da manhã, galera. E largava às 17h da tarde, entendeu? Aí eu não tinha muito tempo. Sabe o que eu fazia? Não aconselho, galera. Não façam isso, entendeu? Não façam isso, galera. Mas, realmente, eu fazia isso aí, mano. Isso é muita doideira. Eu joguei em tudo pauta e larguei nas mãos de Deus, mano. Mano, graças a Deus. Deus me abençoou bastante e tudo deu certo, né? Devo tudo a Deus. Primeiramente, adeus, galera. Em tudo dá graças, mano. Se liga. Eu faltava de serviço pra caramba, mano. Tinha dia que eu falava, hoje eu não vou faltar, mas eu vou gravar. Eu levantava às 6h da manhã e ia gravar, entendeu? Aí, quando eu olhava no relógio, já era 9h. Eu faltei de serviço mais uma vez. Quando eu ia trabalhar, dava meio dia. Eu queria vir embora, porque eu tinha que gravar pra postar vídeo no outro dia, galera. E, graças a Deus, mano, fui muito abençoado e deu certo, mano. Eu fiz muitas amizades no YouTube, galera. E, com isso, mano, se não fosse as amizades, eu não tinha conseguido tudo que eu consegui, mano. Se não fosse a galera que grava comigo, mano, o bonde dos periquitos, eu não tinha conseguido nada, galera. Deu tudo a eles, entendeu? Por isso, eu peço a vocês pra tá dando uma força pra eles lá e se inscrevendo no canal deles, que tá aí na descrição, mano. Mas, galera... E, por falar nisso, eu acho que daquela galera toda, daquela galera toda do bonde dos periquitos, quem ainda tá no YouTube postando vídeo, se eu não estiver enganado, é o LucasRoxGames, galera. O nome do canal dele é esse mesmo, LucasRoxGames. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Eu acho, da última vez que eu vi, ele ainda tava postando vídeo. Ele tinha voltado a postar vídeo. Pra quem acompanhou a vida do crime na primeira temporada, foi o mano que fez do Reisenberg, beleza? Galera, o foco desse vídeo é desejar a vocês um feliz ano novo, entendeu? Que todos os maus, todas as coisas ruins, galera, vocês tenham deixado em 2016, em 2017, só venha coisa boa, galera. Pode crer? Então, mano, é isso aí, entendeu? Muito obrigado. Vamos focar. Eu vou focar no canal mesmo, galera. Vou pegar firme. Vou tentar postar três vídeos todos os dias, que vai ser às 10 horas, às 15 horas da tarde. E quando não é vida do crime, às 18 horas. Se tem vida do crime, às 18h30, beleza? Fechou? Então, é nóis, mano. Eu vou tentar focar, postar os três vídeos do canal todo dia. Mano, mas é só final de semana ou domingo, no caso. Ou eu posto dois ou eu não vou postar no domingo, galera. Beleza? Então, é isso aí, mano. Eu quero agradecer a vocês de coração e vim aqui desejar a vocês um feliz ano novo, mano. Tudo de bom pra você e pra família também de todos vocês, entendeu? Você que tá assistindo o vídeo. Pra todos, galera. Mano, se vocês têm inimigo e tem alguém... Inimigo que era a gente atrasar, galera. Ignora. Ignora. Isso aí tá dando um recado. Ele que eu falo. Esse cidadão aqui de 2017. Tá dando um recado pra galerinha aí que começou a me atacar quando eu criei a série de vídeos do crime. Beleza? Não vou falar nome aqui, mas quem é, tá ligado. Entendeu? No início do canal, mano. No início, eu tava dando muita bola pra esses caras. Tava discutindo com inimigo. Agora eu passei a ignorar, galera. E graças a Deus, as gols estão dando mais certo. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer, mano. Ignora e pede. Possa, adeus, mano. Que Deus sabe o que faz, mano. E ele vai te ajudar bastante. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim em 2016. Agora eu vou fazer por vocês, galera. Beleza? Então é nóis, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você tiver gostado, ó. Desce o joinha aí, beleza? Bora chegar a 15 mil likes nesse vídeo, mano. Dropa o like aí pra tá fortalecendo. Fechou? Então é nóis, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Fui! Fui! É, galera. É, RDRDRD. Tem um outro vídeo, galera. Foi o... Esse daí eu não vou assistir aqui. Não vou assistir. Eu vou mostrar... Eu só vou mostrar pra vocês um negócio. Vou mostrar como que a... Eu vou mostrar. Vou mostrar. Esse outro vídeo aqui, ó. Obrigado 2018. Seja bem-vindo 2019. Feliz ano novo. Também é um vídeo de feliz ano novo, né? Tava chegando aí o ano de 2019. E eu também gravei um vídeo. Mas nesse vídeo aqui, eu, tipo... Eu vi ele... Um pouquinho dele aqui agora. Antes de gravar esse... De assistir esse outro. E, mano, dá pra ver como... Eu nem me lembrava desse vídeo aqui. Como o meu semblante tava abatido aqui, galera. E, tipo... Entramos em 2019. 2019, pra quem não sabe, foi o ano que eu parei de gravar séries aqui no canal. Olha isso aqui, mano. Aqui, tipo... A intro... Eu já tinha cortado o som. Eu tirei o som de... Praticamente todos os vídeos que eu uso essa intro aqui no canal, galera. Isso depois de muito tempo. Depois de já perder muita receita. Pra quem tem os direitos dessa música. Fala, galera. Beleza. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos. O vídeo de hoje é um vídeozinho especial, beleza? Onde eu tô passando aqui pra estar desejando a você... Um feliz ano novo, beleza? Você que tá assistindo esse vídeo. E pra toda a sua família, tranquilo, manos? Hoje aí, 31 de dezembro de 2018. Último dia do ano. Tranquilo. Graças a Deus, esse ano de 2018 está acabando. Esse daqui eu não vou assistir tudo, galera. Eu só quero mostrar pra vocês mesmo pra vocês como que o semblante tava destruído aqui já, mano. Olha isso aqui, mano. Que é estabelecer uma meta pra 2019, ok? Muitas vezes, quando eu estava em live, nos vídeos, vocês me perguntavam qual sua meta para o canal em 2018. E eu falava, ah, manos, eu não tenho uma meta, entendeu? A gente tá trabalhando aí, seja o que Deus quiser. Mas em 2019, galera, eu quero que seja diferente, mano. Ah, mano. Galera, esse daqui eu não vou assistir todo, beleza? Quem quiser assistir, pode assistir. Obrigado 2018, seja bem-vindo 2019, feliz ano novo. É o título do vídeo, mas esse eu não vou assistir, galera. Esse eu não vou assistir, sei lá, mano. Tô muito abatido aqui, eu não tô, sei lá. Não quero assistir, eu não quero assistir, beleza? Mas é isso, galera. Fizemos o react aí do vídeo de... Do ano novo. Eu mudei de ideia, eu acho que o de Natal é pior que esse, beleza? Eu falei que era pior que o de Natal, mas mudei de ideia. O de Natal é pior que esse do ano novo, beleza? Mas é isso, manos. Mais uma vez, feliz ano novo pra todos vocês, tranquilo? No vídeo de Natal que eu fiz, teve alguém que comentou. Eu que não tô lembrando aqui agora, senão eu ia falar seu nome, tá, cidadão? Quem é o mano que comenta em todos os vídeos aí, eu não tô lembrando agora o nome. Falou, não sei o que tem, o vídeo não ficou bom. Tipo o vídeo que eu desejei feliz Natal a vocês. Eu não tô fazendo um vídeo elaborado. Eu só tô passando aqui pra desejar a vocês mesmos um feliz e próspero ano novo, entendeu? Que o ano de 2024 seja um ano abençoado pra todos nós, repleto de bênçãos, ok? E que tudo dê certo pra gente, beleza? E que apesar das dificuldades, porque é impossível não ter dificuldades, não ter alguns problemas, ok? A gente consiga superar as dificuldades, os obstáculos e aproveitar o ver o lado bom das coisas, né mano? As coisas ruins a gente aproveitar e tirar como aprendizado, ok? E ficar cada vez mais forte, tranquilo? E é isso galera, cuidado nas festas de fim de ano, cuidado aí na virada, nas festas do Réveillon, beleza? Juízo, sabedoria, né mano? E responsabilidade, tranquilo? E é isso galera, vou ficando por aqui, manos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, bolhou, é nóis! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.